Olá, começa agora mais um programa da TV Creia Minas e este especial de fim de ano. E a gente se despede de 2014 com a música do Quarteto de Cordas, um projeto do Creia Cultural em parceria com o Creia Minas. Tem ainda a segunda Faceintech, revelando o talento de futuros profissionais da área tecnológica. É agora, não saia daí! A Faceintech, Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas do Creia Minas, mostrou mais uma vez como é importante estimular a pesquisa dentro das escolas técnicas e universidades. A segunda edição da feira impressionou pela qualidade dos trabalhos apresentados. Confira na reportagem de Maurício Pereira e Danilo Santos. 137 trabalhos inscritos, 40 selecionados, alunos de instituições particulares e públicas de todas as regiões do Estado. Bem-vindo! Esta é a segunda edição da Feira de Ciências e de Inovações Tecnológicas do Creia Minas. Empolgados, os alunos tiveram dois dias para apresentar os projetos. Jobson Andrade, o presidente do Conselho, não perdeu nenhum detalhe. Ouviu as explicações de todos os expositores e se impressionou. Nós entendemos que está cumprindo o objetivo de estimular o estudante, o aluno na universidade e, quem sabe, num período rápido, a gente poder linkar toda essa qualidade de produção científica às indústrias, às empresas, ao mercado e a gente poder estar participando desse processo de maneira proativa, que é um interesse do Creia ao realizar a Faceintech. E a qualidade dos trabalhos realmente surpreendeu. Esses alunos de Varginha desenvolveram este robô. Parte dele, acoplado ao braço humano, permite aos trabalhadores realizarem tarefas a longa distância, evitando acidentes. Este grupo da Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal de Juiz de Fora desenvolveu um leitor de luz, água e gás em braile. O mecanismo mostra também ao consumidor os horários em que as tarifas são mais caras, o que permite moderar o consumo. Então tudo isso gera informações, dados, para tomadas de decisão do consumidor. Quando é melhor tomar um banho, por exemplo, quando é melhor vender energia para o concessionário ou qualquer outra funcionalidade dessa rede inteligente. Inovações que podem servir à sociedade e fazer diferença na vida de muita gente. Esta é a cadeira ortostática, que permite a um cadeirante se locomover em pé com toda a segurança. O estudante desenvolveu o aparelho pensando no pai dele, que depois de um acidente perdeu os movimentos. Porque os paraplégicos vão conseguir ter a mobilidade de se acoplarem ao equipamento e se movimentar sozinhos. Já os tetraplégicos não. O que vai acontecer? Os tetraplégicos vão precisar de uma ajuda externa para se acoplarem ao equipamento. E em pé, quando estiverem em pé, eles vão colocar um boné e nesse boné tem quatro sensores de inclinação. Ou seja, se a pessoa inclinar para frente, ele vai conseguir movimentar o equipamento para frente. Para trás, ele vai conseguir para trás. Ou seja, vai dar independência para ele. Além da pessoa guiar o equipamento à distância, se o equipamento, por exemplo, está distante dele, através do controle remoto. Também pensando na qualidade de vida de pessoas acamadas, esses dois estudantes criaram esse colchão que se movimenta. Assim, o paciente, que passa a maior parte do tempo deitado, tem grandes chances de não desenvolver feridas nas costas. Esse colchão, com esses movimentos e a passagem do ar, retira calor e alivia os pontos de pressão, prevenindo as úlceras por pressão, as conhecidas escaras. A agronomia também marcou presença na Faceintec. Esta aluna mostra que a plantação de hortaliças hidropônicas, aquelas cultivadas em água, só que aqui na forma vertical. Mudança que faz diferença em termos de resultado de produção. A vantagem desse sistema é, principalmente, em relação ao número de plantas por metro quadrado. Enquanto que no cultivo convencional nós conseguimos, em média, 20 plantas por metro quadrado, nesse sistema que nós desenvolvemos, nós conseguimos um total de 35 plantas por metro quadrado. A um custo relativamente baixo. Nós fizemos o estudo econômico de viabilidade desse projeto, e a gente viu que a planta cultivada nesse sistema, ela sai a 37 centavos o pé, o custo de produção dela. Alexandre é estudante de engenharia mecânica, mas o papel dele aqui não foi participar como expositor, mas como motivador. Ele já sentiu o gosto de ter um projeto premiado. A competição foi de uma fábrica automotiva da Europa, mas independente do lugar, ter os trabalhos reconhecidos é muito gratificante. Essas feiras, como a Moeda Valeu, como essa do CREA, que permitem a gente de fazer um projeto, desenvolver, fazer o produto, e tirar a coisa da ideia e transformar em real. É fundamental na área de engenharia que você consiga fazer esse processo. Igor Braga, presidente do CREA Minas Júnior, também se entusiasmou com o que viu. Eu fico muito satisfeito de ver um resultado tão positivo, que cumpre com esse papel de dar visibilidade a quem inova, mais do que isso, inspirar. São tantos trabalhos que fica difícil mostrar todos aqui. Vamos agora aos cinco primeiros. Quinto, colchão síncronos de Santa Rita do Sapucaí. Quarto, mostrador eletrônico em braile de juiz de fora. Terceiro, controle e reabilitação motora de membros superiores e inferiores de Montes Claros. Segundo, antena para aparelho auditivo, que capta apenas o som importante de um ambiente. Em primeiro lugar, as alunas de Passos desenvolveram o projeto Grande Minas, em que o conteúdo mostra o estudo sobre o zoneamento ambiental como instrumentos de planejamento e gestão de recursos hídricos em uma bacia hidrográfica. Um trabalho que exigiu muita dedicação, mas que valeu o esforço. Foi feito todo o diagnóstico e a proposição de diretrizes, ações, para que o planejamento ambiental ocorra de forma eficiente e também a gestão dos recursos hídricos. Esse projeto tem um portal que está disponível à sociedade para ter acesso a todos os dados. É um imenso prazer estar aqui falando do projeto e ser vencedor, estar em primeiro lugar. Eu agradeço a todos, agradeço aos avaliadores também, o pessoal, o público que entendeu do nosso projeto, a importância dele. Muito obrigada. Para falar sobre a importância da pesquisa e de espaços como o da FACENTEC para a divulgação do que é produzido pelos estudantes, eu converso agora com o professor Evaldo Ferreira Vilela, que é diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG. Professor, prazer tê-lo aqui. Prazer a todo o nosso. Pois é, a gente viu aí a segunda edição da FACENTEC, que é um espaço muito importante para divulgação científica, né? Fala um pouquinho dessa importância da gente. É extremamente importante. O CREA está de parabéns, porque nós precisamos incentivar os novos talentos, né? Para que eles possam conhecer mais a pesquisa, conhecer mais a ciência e tecnologia. Nós temos no Brasil que enfatizar muito a questão da ciência e tecnologia, porque ela é hoje a base da economia. Cada dia mais novos produtos, novos processos, né? Os smartphones, celulares, tudo isso, tudo que é digital, necessita da pesquisa, né? E necessita para que o Brasil possa produzir, né? E exportar. Também deixar de importar. Isso é economia, né? Economia é baseada no conhecimento. Então, os jovens talentos, eles têm que ser incentivados. Essas feiras são extremamente importantes, né? A FAPMIG, que normalmente dá bolsas, né? Ela, nesse presente ano de 2014, ela deu 5.500 bolsas. Bolsas só para jovens universitários e também uma nova modalidade, 1.500 bolsas para ensino médio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso aí é uma novidade mesmo, né? É uma novidade, começar mais cedo, né? Começar com o jovem, talento. É que o jovem é curioso, né? Muito curioso. E fazendo essas competições, inclusive em feiras, nós damos a oportunidade deles se interessarem mais pela área e competirem, né? Isso é muito importante. A FAPMIG, nesse ano, o total de bolsas é 5.500 e se importou em 21 milhões de reais. Você veja que não é pouco. Só para essas duas modalidades. E com muito carinho para o jovem no ensino médio. Porque, além dele aprender, dele se aproximar da ciência, da tecnologia, da inovação, ele chama a família. A família se interessa. E muitas vezes são pessoas que não estão muito próximas ao ensino superior, muito próximas à ciência e tecnologia. Então, a gente vê com prazer enorme as mães, os pais, voltando a estudar para ajudar o filho no ensino médio a ter aquela bolsa e acompanhar a ciência e tecnologia. Porque essas feiras também e esse investimento que vocês fazem em bolsas agora na educação básica é uma forma também de descobrir talentos, né, professor? Porque, às vezes, é uma pessoa que pode vir a ser um gênio no futuro e precisa de estímulo, né? E a gente tem... O brasileiro é muito criativo. Ele é muito empreendedor. Nós temos jovens sensacionais, espetaculares, que nas competições internacionais, eles sobressaem. Mas nós precisamos mais apoiar o estudo, apoiar a possibilidade desses jovens de participar de feiras, participar de competições, poderem chegar mais próximo ao desenvolvimento da tecnologia. Porque é muito fácil você usar a tecnologia. Mas saber que aquilo vem de uma pesquisa, saber quem que é um pesquisador, né? Muitas vezes a gente pensa que o pesquisador, o cientista, é aquele homem ainda de língua para fora, todo extravagante e tal. Não tem nada disso mais. A ciência hoje, ela permeia todos os nossos ambientes, né? E as tecnologias. Agora, não podemos ser só usuários de tecnologia. Nós temos que ser produtores de tecnologia. Porque isso é o que você falou no início, né? O Brasil, ele importa muita tecnologia. Muita tecnologia. E exporta praticamente nada. A gente tem uma produção de alimento muito grande, mas na área digital e tecnológica é pouco isso. Não há defeito nenhum em exportar alimentos, exportar minério. Mas o país não pode ficar só nisso, né? Então, precisa de jovens talentos, empreendedores que conheçam ciência, que conheçam tecnologias, que possam fazer pesquisa científica, valorizar a pesquisa científica nas universidades. E a família ficar sabendo disso. Isso é muito importante. Programas como esses aqui de vocês e do CREA e essa feira que aconteceu, isso são eventos sensacionais. Porque nós permitimos a educação da população. Porque não adianta também só ter as universidades e os jovens participando das feiras. É importante que o cidadão, o pai, a mãe, o irmão, que não estão na universidade, que eles também entendam esse processo e valorizam esse processo, né? Agora, a gente pensa assim, como é que seria, como é que é hoje a demanda por pesquisa? No sentido assim, as escolas que queiram participar, por exemplo, inscrever alunos, no caso da FAPEMIG, para acesso à bolsa. E essa procura é grande ou está começando a crescer? Essa procura é muito grande. Ela é muito grande e nós até não damos conta dela toda. Nós apoiamos em torno de 20%, 25%, 30%, dependendo do ano. Mas é muito baseada em mérito, em projeto realmente. A FAPEMIG só concede as bolsas, isso é tradicional no mundo inteiro, mediante projeto. E projeto com início, meio e fim, onde você quer chegar. Mas nós não damos bolsas, ninguém dá bolsa individualmente. Nós damos bolsa de cotas, de bolsas para as instituições. E elas têm os seus mecanismos de julgar a demanda e encaminhar a demanda. Nós estamos muito bem, sabe? A gente progrediu muito em Minas Gerais, graças à FAPEMIG. Nós temos hoje um sistema estadual de ciência e tecnologia em inovação com as empresas, com a FIENG, por exemplo, com o CREA. Nós temos participado desse movimento para formar engenheiros, que o CREA também faz. E a presença do CREA no ensino médio e nas universidades é extremamente importante. Através das feiras, que ela já promove, como essa, Feira de Ciência e Inovação. Mas também a presença dela, levar o CREA às pessoas a saberem que existe um conselho de engenharia, que a engenharia é importante. Que abre esse tipo de espaço. Abre esse tipo de espaço, porque a engenharia está muito ligada a transformar o conhecimento em produto, em questões que trazem uma esperança de vida melhor às pessoas. Você quer ter uma eletricidade melhor, você quer ter uma banda larga melhor, você quer ter um mundo melhor. Então, essa esperança de um mundo melhor, isso a engenharia contribui absolutamente de uma maneira preponderante. Então, nós precisamos que os interessados recorram às suas instituições, ao colégio, à escola técnica, à universidade, para saber como eles se candidatam a uma bolsa dessa, porque a seleção é feita nas instituições. A FAMIG concede as bolsas mediante demanda das instituições e dentro das instituições é que se apura, porque nós só damos bolsa para talentos, para pessoas compromissadas, comprometidas com resultados em ciência e tecnologia. E outra importância dessas feiras é que elas também atraem muitos empresários, que eles veem nesses jovens futuros talentos para as empresas deles. Então, além de estimular a pesquisa, o jovem se interessar por isso, também pode ser uma porta de trabalho, de investimento nele. O que os governos têm que fazer, todas as políticas públicas hoje, elas estão muito centradas na aproximação do governo com os empresários e com as universidades e as escolas técnicas. Porque se nós não trabalharmos essa hélice triplice aí, nós não conseguimos avançar. Porque uma inovação aqui, uma ciência ali, um resultado, tudo isso é muito bom. Mas nós precisamos de quantidade e velocidade no processo, de geração de conhecimento e de uso desse conhecimento em inovações, em produtos novos, em todas as áreas, desde o carro, a saúde. A saúde tem evoluído muito. Nós temos hoje métodos de fazer novos diagnósticos. Enfim, a área de saúde, ela tem evoluído muito. E essa evolução tem que ser acompanhada com empresários, porque senão nós não conseguimos aplicar na prática esses novos conhecimentos, essas inovações. Então, a aproximação que você se refere das empresas com a universidade, com os estudantes, com os novos talentos, é absolutamente mandatória. Se não tiver isso, nós não conseguimos ganhar velocidade e quantidade de inovação e de novos resultados. Porque estimula os estudantes a querer pesquisar e os empresários a investir nessa pesquisa. É, porque a pesquisa também você tem que conhecer o mercado, né? Porque senão você pode precisar de uma coisa que não tem valor para a sociedade. Tem demanda nenhuma. Não tem demanda nenhuma. E quem sabe da demanda é o empresário. Ele que conhece o mercado, ele que sabe fazer o produto, né? Então, aproximação. E isso é um tema hoje muito atual, a questão da universidade, né? Sempre se falou muito no Brasil que a universidade é fechada, que os empresários são fechados. Quer dizer, nós já superamos essa fase de querer achar culpados. E nós estamos hoje numa fase muito melhor. Eu posso dizer com toda certeza, pela minha militância aqui em ciência e tecnologia em Minas Gerais, que Minas hoje está muito bem na área de ciência e tecnologia. E conversando muito bem com os empresários. Então, o que nós precisamos é enfatizar mais, é criar mais quantidade de feiras como essa, né? Um envolvimento maior do CREA, envolvimento de todas as organizações, para que nós possamos dar mais esperança, inclusive, aos nossos jovens, né? Porque eles precisam. Nós estamos saindo daquela fase só do diploma, né? O diploma não tem assim... é importante o diploma, né? Tem que ter um despertar diferente, né? Tem que ter um despertar diferente. E esse despertar diferente é o aprendizado. Aprender a fazer as coisas, né? Ok, professor. Muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Volte mais vezes. Bom, nós é que agradecemos a FAPEMIG. Um boas notícias da FAPEMIG para a gente. Tá bom, muito obrigado a vocês. Obrigada. Bom, e no próximo bloco, a música clássica do quarteto de cordas vai tomar conta do programa. É um instante só. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O Créia já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do Créia Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O Créia acredita nisso. O Créia Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de Minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. O único trem de passageiros de longa distância do Brasil liga Minas ao Espírito Santo e todos os dias faz o trajeto entre as montanhas, proporcionando conforto, segurança e uma bela paisagem. Em tempos onde a mobilidade urbana é pauta de todos os governos, voltar a investir em ferrovias pode ser uma saída. Mas quais os desafios? Por enquanto, uma opção para poucos. Quando o assunto é mobilidade urbana, logo vem a cabeça. Investir mais em transporte público de qualidade. Ônibus, metrô e claro, vias mais largas de fluxo rápido e com capacidade para atender o volume cada vez mais crescente de veículos. E neste contexto, um dos meios de transportes mais utilizados no século XIX volta a chamar atenção e nem precisa tanto de vias largas. O velho e bom trem. No Brasil, o único trem de passageiros de longa distância é o que faz a linha Vitória Minas. Um sai de Belo Horizonte com destino à Vitória todos os dias de manhã e o outro faz o caminho inverso. E o fato de ser o único não tem nada a ver com a demanda que é grande e tem muita gente que prefere uma viagem à moda antiga. É bom demais. Não, demais. Você pode dormir um tempão. Nesta família de seis pessoas, apenas Graziella nunca andou de trem. Porque ela já falou muito comigo como é que é, a paisagem, fica vendo. E tudo, eu ficava curioso. Já a dona Maria deixou o ônibus para viajar só de trem quando precisa ir a Governador Valadares. O trem pode ficar tranquilo, pode ficar circulando, né? É ótimo. A estrada de ferro Vitória Minas tem 664 quilômetros de extensão com 30 pontos de embarque e desembarque. Por ano, viajam por este trem cerca de um milhão de passageiros. O trem de passageiros, hoje mantido pela Vale, existe desde 1907. Em agosto deste ano, a empresa investiu na modernização das máquinas e dos vagões. Ao todo, são 56 novos carros, 10 executivos, com capacidade para 57 passageiros e 30 econômicos, que transportam até 75 pessoas cada. Em ambas as classes, poltronas mais espaçosas, ambiente climatizado, tomadas para uso de celulares e computadores. Além disso, o trem ainda conta com o vagão restaurante e lanchonete e os vagões das máquinas e do gerador. Para se ter uma ideia, no trem antigo, o espaço entre os vagões era aberto. Agora existe esta cabine totalmente fechada e, para passar de um vagão para o outro, basta pressionar este botão. Tudo por uma questão de segurança dos passageiros. A viagem segue calma e tranquila. O trem chega até 60 km por hora. A cidade fica para trás e, exuberante, a natureza se apresenta. A nossa viagem não durou muito. Paramos em Barão de Cocás, de onde o trem seguiu viagem. De volta a Belo Horizonte, um cenário bem diferente da tranquilidade do trem. O transporte coletivo municipal por ônibus conta hoje com 263 linhas, 2.800 veículos e cerca de 1,5 milhão de passageiros por dia. Já o metrô conta com 28 km de linha e atende uma média de 120 mil passageiros diariamente. Mas o trem pode vir a ser uma realidade na promoção da mobilidade urbana. É uma possibilidade que já está sendo estudada e planejada pela Agência de Desenvolvimento da região metropolitana. Hoje a gente já tem um projeto, um trecho em licitação, que é um trecho Betim Contagem, do projeto do trem metropolitano. E tem um outro trecho que vai se iniciar a licitação. Já temos o recurso garantido, o recurso do governo federal, para fazer um outro trecho que seria aí Contagem, Barreiro e Birité, passando ali por trás, chegando até Olhos d'Água, perto do Belvedere. O CREA Minas também está empenhado em fazer com que Belo Horizonte e região metropolitana ganhem qualidade no que diz respeito ao deslocamento. Após vários estudos, a Câmara de Mobilidade Urbana lançou este documento, que apresenta soluções para o caos no trânsito. As ideias já foram encaminhadas ao poder público. Existem várias propostas, não apenas as do CREA, mas é fundamental que elas possam ser debatidas no ambiente técnico, que elas possam ser debatidas no ambiente do desenvolvimento das políticas de transporte, para que elas possam ser cada vez melhores e que possa haver aquilo que todos nós esperamos, que é a integração da política metropolitana com a política municipal de transporte, para que todos nós possamos, num futuro próximo, quem sabe com o novo governador, termos um cartão único, termos serviços mais qualificados de transporte, para que a gente possa realmente chegar até os nossos destinos com conforto, com tarifas justas, com pontualidade e com segurança. E com base neste estudo, a Câmara também chegou à conclusão de que o investimento em trem pode ser alternativa para melhorar o trânsito da região. Contemplando empresas, empreendimentos, mas fundamentalmente pessoas, os mais importantes aglomerados urbanos dessa região. Para quem vai enfrentar mesmo as estradas nestas férias, é bom não descuidar do carro. Uma boa inspeção veicular é o primeiro passo para uma viagem segura. Não pode faltar, isso a gente começa do básico, suspensão, direção, freios. Muito importante, freio não se resume só a partilha de freio que todo mundo pensa, mas todos os componentes, como tubulações, fluido de freio. Estes são os principais itens que o mecânico vai olhar no seu carro quando ele for levado para a revisão. Mas muitos motoristas não sabem desses detalhes, ou não entendem de carros. Por isso, o trabalho também é de orientação. De acordo com o que ele precisa, se ele usa o carro todos os dias, se não usa todos os dias, se o trânsito é intenso ou não, qual é o melhor momento de troca de óleo, se é uso de condição severa ou não, se é inatividade do carro. Isso é muito importante, tem gente que compra o carro e o carro às vezes fica parado 10, 15 dias na garagem. Então, qual a melhor forma de deixar esse carro parado 10, 15 dias? É por isso também que algumas concessionárias mantêm na oficina um responsável técnico. Nesta, o gerente é engenheiro mecânico. É ele quem acompanha de perto o trabalho dos técnicos. A importância sumária é garantir todo o procedimento que é definido no projeto. O meu pensamento como engenheiro é sempre isso. Oriento a minha equipe, pois somos aqui aproximadamente 15 técnicos, a seguir aquilo que está preconizado no manual, o treinamento que nós recebemos da montadora, direto dos engenheiros, para que realmente a responsabilidade seja bem coerente, bem concisa, para que o patrimônio do carro seja conservado. E a segurança mantida principalmente. Segurança acima de tudo. Afinal de contas, no período de férias, o movimento nas estradas aumenta e os acidentes também. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, só no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, a média é de 270 acidentes por mês. Em dezembro, este número passa dos 300. Por outro lado, a fiscalização policial também é intensificada. Prevendo muitas viagens, os preparativos para o Natal, para o Réveillon. Então, essa fiscalização é intensificada, principalmente com o emprego do pessoal da área administrativa. Vem todo mundo para a rodovia para cuidar desse cidadão nesse período de viagens. A polícia também está de olho na segurança e, para isso, verifica as condições para o veículo trafegar. Quem não estiver com tudo em dia, pode pagar multa ou até ter o carro apreendido. Na hora da fiscalização, a Polícia Militar Rodoviária observa itens que talvez você pense que não são tão importantes, como, por exemplo, o limpador de parabrisas. Ele também é considerado um dispositivo de segurança e pode fazer toda a diferença durante a sua viagem. As primeiras chuvas são as mais perigosas. Você tem ali algum detrito no asfalto, do óleo que vai caindo, da poeira do dia a dia. Então, a pista se torna mais escorregadia. Aí, redobra a tensão, reduz a velocidade, principalmente nas curvas. E aí que entra a importância do pneu e do limpador de parabrisas. O limpador de parabrisas, muitas vezes, a gente só lembra dele e quando começa a chover, aí você vai acionar o dispositivo e ele não funciona. O sossego das férias começa bem antes, dentro de uma oficina, onde o trabalho de revisão dura, em média, duas horas. Mas que, associado à prudência no trânsito, vai te garantir uma boa viagem. Todas as unidades de atendimento do CREA Minas estarão fechadas de 26 de dezembro de 2014 a 14 de janeiro de 2015, devido às férias coletivas. Somente o atendimento na sede do Conselho, em Belo Horizonte, estará funcionando em regime de plantão no horário das 8h30 da manhã às 5h da tarde, com atendimento presencial para casos emergenciais e justificados relacionados a registro e acervo técnico. Para que seja confirmado o caráter de urgência, todas as demandas passam por análise prévia. No dia 15 de janeiro, o atendimento volta ao normal nas unidades do Conselho, a partir da 1h da tarde, não havendo atendimento na parte da manhã, nem em regime de plantão. No posto Minas Casa, por ter horário diferenciado de funcionamento, o retorno será a partir das 4h da tarde. Para mais informações, consulte o site www.creia-mg.org.br. Para promover a interiorização, o CREIA Minas não mede esforços. São mais de 80 unidades de atendimento espalhadas pelo Estado e vários projetos culturais que aproximam o Conselho da Comunidade. Prova disso está na parceria do Conselho com o CREIA Cultural, que leva, por exemplo, a música clássica para o interior de Minas, com o quarteto de cordas. E já que o momento é de festa, a gente foi conhecer melhor o trabalho destes músicos. Um especial feito para você. Sons de violinos e violoncelos tomam conta do espaço numa mistura de emoção e muito talento. Os instrumentos são conduzidos pelas mãos firmes destes quatro artistas que compõem o quarteto de cordas. São dois brasileiros, uma sul-coreana e um filipino. Todos músicos premiados, que hoje fazem parte do processo de interiorização do CREIA Minas, numa parceria com o CREIA Cultural. O projeto percorre o Estado levando cultura. Desde 2013, já foram 37 apresentações. E algumas delas com um público enorme. Então, o nosso alcance, a gente tem chegado a bastante gente e isso tem sido muito gratificante para nós. Para o violinista Rodrigo, o mais interessante é a recepção das pessoas, que se encantam com o repertório. Então, temos levado o repertório de mais alta qualidade dos grandes compositores que escreveram para essa formação do quarteto de cordas. E tem sido uma surpresa muito boa ver a reação do público, que muitos estão vendo pela primeira vez e apreciando, e também poder conhecer o Estado. Os outros integrantes do quarteto também se impressionaram com a receptividade. Eles contam que muitas das pessoas que acompanharam as apresentações pelo interior do Estado provavelmente nunca tiveram contato com a música clássica assim tão de perto. O músico Eduardo acha fundamental o apoio de empresas privadas e também de instituições como o CREIA Minas e o CREIA Cultural no Incentivo à Cultura. É uma oportunidade única que a gente tem de fazer música de câmara, que é uma prática tão difícil aqui no Brasil, seja pela falta de espaço, seja pela falta de incentivo, seja por questões de apoio financeiro, logístico, etc. Então, tem sido muito bacana participar do quarteto. E a melodia realmente encanta. A gente ouve e nem percebe o tempo passar. Nesta pequena apresentação feita para a nossa reportagem, deu para termos uma ideia do que o público sente. E o retorno foi imediato. é que os prefeitos e secretários de cultura dessas pequenas cidades do interior exigiam que a gente voltasse lá, porque havia sido um sucesso muito grande. muito bom, né? O programa de hoje fica por aqui. Desejamos a todos um feliz ano novo e a gente se despede de 2014 com um pouco mais da música do quarteto de cordas. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.